Fala galera, aqui é o Dunes dando seu canal favorito de notícias sobre o Discord E hoje eu vou ensinar pra vocês como é que vocês podem configurar o Invite Tracker Que é um bot muito interessante pra você monitorar quem está convidando e sendo convidado no seu servidor Tem várias utilidades pra você usar E esse bot é muito interessante porque você pode fazer várias features com ele Incluindo fazer algumas promoções Por exemplo, você pode fazer eventos no seu servidor Que quem convidar mais pode ganhar um prêmio como o Discord Nitro, alguma coisa do gênero E aí você pode trabalhar com isso, você pode usar sua criatividade Você pode fazer algum sistema de recompensas pra que as pessoas queiram convidar os seus amigos pra o servidor É importante se você fizer alguma dessas atividades que você faça de forma legítima Se você prometer alguma coisa, compra, pague Porque senão isso vai destruir o seu servidor, vai destruir a reputação dele Então foque nisso, façam coisas reais E que vão recompensar o usuário por chamar os amigos dele pro servidor Isso é muito interessante porque pode ser mais uma ferramenta pra você crescer o número de membros que tem lá Esse bot mudou recentemente a forma como você configura totalmente Então eu vou ensinar aqui como é que você faz isso Lembrando que esse tutorial aqui é muito específico Então você tem que seguir tudo dele Se você pular o vídeo pro final ou tentar adiantar alguma coisa Muito provavelmente você vai esquecer de alguma coisa E não vai conseguir entender direito Então assiste até o final sem pular pra que você consiga configurar certinho o seu bot, tá bom? Primeiro de tudo a gente tem que convidar o Invite Tracker Ele já até mandou uma mensagem aqui no servidor, mas ele não tá aqui Eu mandei essas mensagens aqui só pra exemplificar E a gente vai ter que convidar ele pro nosso servidor Como a gente faz isso, a gente vai ter que entrar no site deles, tá? Eu vou deixar o site na descrição E também se você não estiver achando na descrição por algum motivo O site é invite-tracker.com E aí você pode entrar aqui, vai entrar mais ou menos nesse site aqui, ó Funciona também pro celular da mesma forma do que computador E aí você vai vir aqui nesse botão Vai ter um botão de mais bem grande aqui E aí você vai do lado, escrito Invite e clica Que aí você vai ser redirecionado pra convidar, tá? Aqui você vai selecionar aqui o servidor que você quer Eu quero esse servidor aqui, ó, Laboratório Vou selecionar ele e vou clicar em Continuar Essas configurações aqui você pode deixar do jeito que tá, ok? E aí é só você fazer a configuração aqui Aí ele vai autorizar E aí você já pode fechar Ele fala que você já pode fechar essa janela ou guia E você fecha aqui, pronto, e pode voltar o seu Discord Voltando ao Discord a gente pode ver aqui que o Invite Tracker já está no nosso servidor Ele já foi adicionado aqui E agora a gente pode começar de fato a configurar ele O prefixo dele é esse tracinho aqui E você pode, por exemplo, dar o comando help Pra poder ter aqui alguns comandos que você pode fazer usando o Invite Tracker Mas assim como eu tava falando Muitas coisas deles mudaram E a gente faz de uma forma diferente agora Pra gente fazer as primeiras configurações A gente precisa vir aqui na dashboard Que é tanto entrando nesse site que você entrou anteriormente Quanto você clicando aqui nesse botãozinho Que ele vai abrir aqui pra você a dashboard E aí você vai poder configurar direto aqui do site Tanto pelo computador, tanto pelo celular Você vai vir aqui nessa direita aqui no topo E você vai clicar aqui pra você fazer login através da sua conta Discord Você vai fazer o login É super tranquilo Botar seu login sem Ou se já tiver direto ele vai rapidão E aí você vai vir aqui em My Servers Que ele vai listar aqui pra vocês os servidores que você tem E aí você vem aqui no que você quiser fazer as configurações E clica aqui em Dashboard Que ele vai abrir bonitinho pra gente E é isso A gente vai ter aqui 8 opções pra gente mexer Mas a única que eu recomendo que você realmente mexa É essa Join Message Tem gente que gosta da Live Message Tem gente que gosta de Join DM Message Eu não gosto tanto, mas aí vai da sua vontade Mas a mesma forma que você configura um Você consegue configurar a outra Então eu vou configurar aqui a Join Message Que é a que normalmente a pessoa usa Você vem aqui nesse botão Configure E aqui você vai conseguir configurar Vai estar mais ou menos assim Desse jeito Vai estar desse jeito Só que com algumas coisas diferentes E você vai tentar deixar aqui parecido como eu deixei Primeiro de tudo tem essa opção aqui Enabled Que é se você quer ligar ou não essa função Se você quer deixar ela funcionando Você ativa Se você quer Como se ela não estivesse No servidor Você desliga É bem simples Aqui nessa de baixo Channel É o canal que você quer que as mensagens apareçam Aqui eu quero o canal Invites Então eu vou Configurar aqui esse canal Pra ser o canal onde os Invites vão ser enviados Eu vou colocar aqui pro InviteBot Ele poder enviar mensagens aqui Vou pedir pra ele Aqui eu vou botar pra ele Enviar mensagens E adicionar reações Eu tô fazendo isso aqui Porque eu coloquei pra os outros membros Não poderem fazer essas coisas Pra que enfim Pra que só o InviteTracker mande mensagem E aí eu tive que habilitar ali pro Tracker me mandar Sem problemas Feito isso A gente pode vir aqui E a gente pode configurar Já escolheu aqui o nome do canal Se você tiver acabado de criar o canal E ele não estiver aparecendo aqui É só reiniciar a página Que ele vai aparecer corretamente pra você Tá bom? No máximo espera uns 15 segundinhos aí Que ele aparece E aqui temos as mensagens pra colocar É... A gente vai escrever basicamente uma mensagem Só que como vai variar a mensagem de membro pra membro Por exemplo, se o João entrar vai ser O João entrou Se o Arthur entrar vai ser O Arthur entrou Então tem algumas coisas que são variáveis Você não vai poder simplesmente escrever a palavra Você vai ter que deixar em aberto Pra quando o membro entrar Ele meio que preencher ali a mensagem com a informação Então é assim que a gente vai fazer Essa primeira variável aqui A variável aqui sempre vai ser entre... Entre porcentagens, né? Aqui ó Porcentagem MemberMention Vai ser a menção do usuário que entrar Aí eu coloquei aqui Foi convidado por Aí a variável aqui de Inviter Inviter é a pessoa que convidou Que é o dono do link Da pessoa que entrou, né? Que tem agora InviterInvites InviterInvites é quantas pessoas A pessoa que convidou Já convidou no total Então fica mais ou menos assim, ó Eu coloquei aqui no início também Uns emojis e tal Pra poder ficar mais bonito Vamos ver se tá funcionando Certinho Vamos salvar Esperar um pouquinho E aqui a gente pode clicar em Test Message Pra ver se tá funcionando corretamente A gente vem aqui em Test Message Aqui ó Sua mensagem foi testada Vamos ver lá como é que tá no servidor Aqui ó Ele mandou mais uma mensagem Assim como as outras Arthur foi convidado por InviterTracker Que tem agora zero Invites Aqui tá zero Invites Porque como é uma mensagem de teste Eu ainda não convidei ninguém De fato Ele bota zero Além disso O próprio InviterTracker Também tem alguns comandos De utilidade pra você usar Ele não é só esse De você poder enviar uma mensagem Quando o membro entra Ele por exemplo Ele checa Quais são os códigos de Invites Que estão disponíveis Ele checa Uns fake Invites Que ele chama de Invites Falsos Quando você chama um amigo Mas ele sai Então não conta como Invite Ele bota ali como fake E tudo isso sobre o servidor Aqui o comando LetterboardMessage Você consegue ver aqui Um ranking De quantas mensagens Assim Do ranking de pessoas Que jamais enviaram mensagens Aqui no servidor E aí você consegue Checar mais ou menos Como é O ranking aqui Também tem o comando LetterboardInvites Que você pode ver aqui Um ranking De quantas pessoas Convidaram no seu servidor Então aqui está todo mundo zero Mas Porque é um servidor de teste Mas conforme a galera For realmente convidando Você vai fazendo Meio que um ranking Para você ver as pessoas Que mais convidam No seu servidor Então é isso galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você quiser ver mais vídeos Como esse E tutoriais Promoções de início E tudo mais Entre no servidor Do Etilab Que está na descrição E é isso Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.